Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aulinha dessa semana? Vamos começar com o nosso aquecimento. Faça uma borboletinha, estica as costinhas e balança. Borboletinha está na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Cheira o chulé. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Que chulé! Vamos lavar o pé? Virou, junta a perninha e ó, o sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Cheira o chulé. Vamos ver se ficou cheiroso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pés. Muito bem! Vamos agora fechar a perninha, esticar bem retinho lá na frente. Passa, cola, gruda o joelhinho no chão, cloque. Passa, cola, gruda os pezinhos, cloque. Muito bem! Vamos fazer a música do cabeça, ombro, joelho e pé. Vamos lá? Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Olhos, ouvidos, boca e nariz. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Conta até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, força, seis, segura no pé, sete, oito, nove, dez. Ai, doeu? Faz massagem. Muito bem! Vamos fazer a janelinha? Vamos lá, então. Fecha a perninha, esconde. A janelinha abre, se o sol está aparecendo. A janelinha fecha, quando está chovendo. a durante. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Abriu. Acorda, pé. Acorda, pé. O outro. Acorda, pé. Acorda, pé. Os dois. Acorda, pés Acorda, pés Vamos mandar beijos? Põe a mãozinha lá na frente Quem conseguir, põe o cotovelo E manda beijo Muito bem, faz massagem Fecha a perninha Aí Aquecidos Vamos começar a nossa aula então Hoje nós vamos brincar De salva-brinquedos Isso mesmo Eu adoro Essa brincadeira E eu trouxe alguns brinquedos aqui Para mostrar para vocês Trouxe um gatinho Trouxe um monstrinho Trouxe, ó Um dente Legos E Barbies Que eram os brinquedos que a tia tinha lá em casa Bonequinhas Como que é a nossa brincadeira? Nós vamos espalhar o brinquedo Lá no fundo da nossa casa, tá? E vamos colocar na frente Um Uma toalhinha Então vocês vão pegar uma toalhinha, ó Colocar aqui na frente Isso, tá? Deixo um espacinho para vocês ali Nós vamos fazer de conta que a toalhinha É um rio E nós temos que pular esse rio Para salvar os brinquedos Então, ó A tia vai colocar os brinquedos aqui no fundo espalhados, ó Vou colocar o gatinho e o monstrinho Vou colocar as barbias, ó Vou espalhar muitos brinquedos por aqui Tem que pular a toalha, tá bom? Vou espalhar os legos O dentinho, a boneca Vamos espalhar eles pela casa, tá bom? Vamos espalhar Tudo bem Depois de espalhar os brinquedos Nós vamos fazer de conta Que nós somos o salvador dos brinquedos, tá bom? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que ir lá salvar os brinquedos Vamos lá? Temos que pular o lago Salvar o brinquedo E trazer ele aqui Até a outra margem do nosso rio Combinado? Então vai, vamos começar, hein? Tem que pular o rio, hein? Não esquece Pula o rio Vou salvar a barbe Pulei o rio Traz a barbe aqui, ó Do seu ladinho Pulei Peguei o can Salvei o can Pulei Vou salvar o dentinho Pulei Salva O lego Vou salvar os legos Força Salva a bonequinha Vou salvar a boneca Aí Peguei mais dois Nossa, tô salvando muitos brinquedos Pula Pula a toalha Pula 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 Salvei o monstrinho Pula o lago E salvei O último brinquedo Muito bem Consegui salvar todos Vocês conseguiriam também? Vamos contar Quantos brinquedos a gente conseguiu salvar? Conta com a tia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Cansei Salvei quinze brinquedos Eles estavam tristes Porque eles estavam do outro lado do rio Vamos fazer de novo? Gostaram de salvar os brinquedos? Vocês podem colocar qualquer brinquedo que vocês gostam, tá bom? Vamos de novo? Então vamos lá Vamos espalhar os brinquedos lá Do outro lado do rio Vamos espalhar Vamos deixar eles mais longe, hein? Mais longe agora Socorro! Os brinquedos estão pedindo Me salvem! Estou do outro lado do rio Vamos lá? Vamos começar? Vamos tentar ir mais rápido Para salvar os brinquedos Que estão lá chorando Então vamos Vem com a Tia Camila Corre, corre, corre Rapidinho Pula Rapidinho Pula Só pode pegar dois Tá bom? Pula o lago Pula o lago Falta um Deixa eu ir lá buscar Nossa Cansei Cansei Fui muito rápido Salvei todos os brinquedos Será que eles ficaram felizes? Eu acho que sim Vamos contar de novo? Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Olha quanto brinquedo eu salvei Gostaram da brincadeira? Depois de salvar os brinquedos Nós temos que guardar Combinado? Não é pra deixar jogado aí em casa, hein? Quero todos os brinquedos guardadinhos E hoje eu tenho uma surpresa Nós vamos ter uma brincadeira Isso mesmo Quero que vocês convidem aí o pessoal da casa Pra brincar com vocês agora, tá? Pode chamar o papai A mamãe A vovó Quem tá aí em casa com vocês Combinado? A tia vai chamar pra nossa brincadeira Duas ajudantes Isso mesmo Do que será que nós vamos brincar? Vamos ver quem adivinha Viva o morto Isso mesmo Uma brincadeira Que nós brincamos sempre lá na escola Não é verdade? Então vamos lá Vou chamar as minhas ajudantes Júlia e Isabela Pode entrar, meninas São minhas filhas Estudam lá no colégio também E elas vão me ajudar aqui A brincar com vocês, tá bom? Primeiro Elas vão mostrar Como serão os movimentos Da nossa brincadeira Vamos lá, meninas Vivo Eu fico em pé Morto Agacha e põe a mãozinha no chão E ressuscitado Eu levanto e ergo os bracinhos Vamos de novo Vivo Morto Ressuscitado Ok? Podemos ir mais rápido? Então vamos lá Fica do ladinho da Júlia, Bela Vivo Opa! Vamos de novo Vivo Morto Ressuscitado Vivo Vivo Ressuscitado Morto Ressuscitado Vivo Morto Vivo 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 Ressuscitado Morto Vivo 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 Morto Vivo Morto Vivo! Vivo! Ressuscitado Ah, elas estão muito boas, né, gente? Vamos deixar mais difícil essa brincadeira? Vamos? Vou acrescentar mais movimentos, ó Pipoquinha, como que é o pipoquinha, meninas? Pipoquinha vocês vão pular, combinado? Parou! E vamos acrescentar a panela de pressão Faz a alça da panela e dá uma voltinha Uma só, Bela Senão a gente fica tonta, né? Perde o equilíbrio Vamos lá? Vamos lembrar todos os movimentos, ó Vivo Morto Ressuscitado Pipoquinha E panela de pressão Vamos? Valendo? Vamos ver quem vai ganhar? Quem vai ganhar aqui em casa? Ah! Depois vocês me contem aí quem que ganhou na casa de vocês Tá bom? Vamos lá! Vai! Uma do lado da outra Ressuscitado Vivo Pipoca Vivo Panela de pressão Ressuscitado 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 Vivo Morto Vivo Morto Ressuscitado Panela de pressão Pipoquinha Ressuscitado Opa! A Belinha pegou! Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez? Vamos lá! Preparem-se Vivo 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 Morto Ressuscitado Vivo Panela de pressão Vivo Opa! A Juju errou de novo, minha gente Tudo bem, Juju Não tem problema É brincadeira Ó! Agora Elas vão brincar com vocês aí, hein? Depois vocês me contem quem ganhou Quero saber, hein? Vamos lá! Vivo Morto Vivo Panela de pressão Vou começar bem devagar, hein? Pipoca Ressuscitado Vivo Ressuscitado Vivo Ressuscitado Vivo Pipoca Panela de pressão Morto Vivo Panela de pressão Vivo Ressuscitado Vivo Ressuscitado Vivo Vou acelerar, hein? Vivo Opa, Bela! A Belinha errou Vocês acertaram aí? Vamos pra última rodada? Vamos ver quem vai ganhar, hein? Me contem aí Vamos lá! Ressuscitado Vivo Morto Panela de pressão Vivo 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 Ressuscitado Pipoca Panela de pressão Pipoca Vivo Pipoca Vivo Pipoca Vivo Ressuscitado Pipoca Morto Vivo Estão cansados? Força, meninas! Ressuscitado Vivo Morto Vivo Morto Morto Ressuscitado Opa! Ressuscitado Obrigada, meninas! A Belinha ganhou de novo, gente Foi muito legal a brincadeira Obrigada, meninas, pela participação Manda um tchau aqui pro pessoal Estamos morrendo de saudade Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima aula Fiquem com Deus Ressuscitado Obrigado.